É rapaziada, Deus quer o recanto favor 2, olha, graças a Deus escapou, amém senhor, amém, os caras tão destruindo aqui ó, graças a Deus, amém senhor, ó, cheguei e começou a escapar tudo aqui ó, olha lá, oi, 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 eita ó, paguinha 29, 28 aí rapaziada ó, Já deu uma sarrafada boa ou não? Não cabe mais? Não cabe ainda, ó, agora são 11h45 da manhã, aí tá pegando também ou não? Aí tá pegando também? Estão pegando também? Tá pegando? Não? Joga ele na água Já era, massinha, ó, deixa eu enxergar pra vocês, vamos ver Hum, rapaziada, o homem tá cheio de essência aqui, eu não sei falar pra vocês não, viu rapaziada, tá cheirosa É um mistério É um mistério Dá pra dar uma erguidinha aí, no samburá? Ah, vamos ver também Meia vida, né? Ó, Guarção, dá uma moça, a sucurinha inteira, né, meu? Ué, ei, até o bio, hein, viu? Cê é louco, hein, viu? 9 de setembro, 2023 Olha, erga, 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 perdi, ó,Overmança ar, bagaçada, cê tá maluco, rapaziada Cê tá doido, ó, olha isso daqui, mais de 50 quilo eu faço Cê também, viu? Eu não盯em com isso agora É? Cê tá maluco, rapaziada, pescar em canto fábria E lembrando que terça-feira tem mais 500 pra água, tá, rapaziada, piscicultura e cobaiache E lá pelo Cobalhagem tá comendo que nem Pac-Man Ó, vaguinha 26, 27, 28 Rapaziada, ó, o cara da 29 Tá ali Só que ele tá com vaga curta, rapaziada Vai óbvio aí, ó Tem um recinho lá E ali também pegou ali, rapaziada, ó Show Canto favor 2, cidade de Liação Ó, ó um pouco Cê tá maluco, rapaziada Ó, graças a Deus Amém, senhor Acho que eu vou ficar por aqui, viu, rapaziada Enquanto eu não tava aqui Ele não tava perdendo nenhuma, né Rapaz, mas essa turma do Facebook vai xingar aí, ô, bicho Ontem ia xingar, debuiar Por causa do pior cu do rapaz lá Ó, como que é, o nome é? Alex De que cidade? Cabriuva Alex de Cabriuva, rapaziada Eu abri o dele, asfalto Rapaziada, você é, patrão E o salto? Salto Deixa eu tentar filmar a ponteira afundando Olha a ponteira, calma aí, ó Ó, essa aqui tá dura de enxergar, rapaziada Por causa da onda da água Ó Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Ó, já foi mesmo, ó Eita lá, ó Tá doido, rapaz Ó Lembrando a galera que ontem só tava saindo lá, rapaziada Porque você vê que pescaria é um mistério Ó, show Parabéns, Alex Valeu Beleza, ó Deixa eu mostrar o sistema de pesca dele aí Cadê o anzol? Que você colocou a massa? Um colocou ainda Da outra vara Meu trabalho tá no chão ali Ó, dois anzolzinhos, rapaziada O massa nos dois ou o bichinho? Só massa Só massa Só massa, rapaziada Ó o Bill Ei, Bill Piscador de trair, ó Ó, dois anzolzinhos, rapaziada Ó, um de costas Mas a gente voou lá Tá ali, ó Valeu, Alex Show de bola aí, ó Ó, top, rapaziada Ó Ó, descaria o anzolzinhos